E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago o Sherlock Holmes Chapter One. Meus amigos, nesse thriller de tentativa que avança conforme a narrativa, o jovem Sherlock Holmes luta para provar suas discapacidades navegando para uma ilha exótica e perigosa do Mediterrâneo para investigar o mistério da morte de sua mãe. Ele está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series, e mais informações estão na descrição desse vídeo. E agora, jabazinho do canal, meus amigos. Existem três formas de você ajudar o canal, caso você goste do nosso trabalho. Você pode se inscrever, se não for inscrito, mas também pode deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias. Que caboges de jogo é esse? Conferindo o game, conferindo tempos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Novo jogo? O amor de mãe. Olha, é rápido o load do jogo, é muito rápido, não é, meus amigos? Vamos lá. Onde nós estamos? Estão doidos passando mal aí. Onde está? Onde está? Eles estão viajando faz duas semanas. Eu acredito que isso é uma farce performativa, um motivo de evitar as responsabilidades, e que não havia nada de ser ganado por isso. Você precisava fazer isso. Enough da sua desculpa e desculpa. Então, estamos um pouco tarde. O que é? Nós vamos voltar para o hotel e visitá-la no dia. É valeu. Obrigado, John. E se você quiser notificar a esposa da capitão de sua indiscretia, eu não vou estar em seu caminho. Chegamos na ilha. Duas semanas, né? Depois de duas semanas de viagem. Ó, é bonito o local, né? Que isso. E aí, você vai ter uma olhada. E aí, você vai ter uma olhada. Você vai ter uma olhada. novo caso amor de mãe ali tá ensinando a gente a se movimentar né que é o WSD né o padrão do teclado né meus amigos a única diferença que eu vi aqui foi que é no mouse né a gente interagir né para gente interagir com o personagem Olha aí nosso Charlotte Ok o shift aqui a gente corre e comentar dentro do hotel aqui chegando aí cara estamos chegando é nós recepção ele pediu para a gente assinar os papéis ele deu quarto número 221 para nós é nosso né o sushi ela aqui tá bonito o jogo né meus amigos e vamos ver e pronto que tá onde que tá esse quarto né meus amigos não tem número nessas portas e aquele 226 e aquela porta ali 226 esse aqui 225 então podemos partir diante aqui e aquela porta ali não tem número ok 223 então é para cá né 222 ali 221 e aí o nosso quarto não tá pronto ainda né que a gente tipo restaurante lá fazer uma boquinha é que é nós vamos lá vamos conversar com o John tá falou John é um restaurante aqui e vamos ver os botões que a gente tem a gente tem o que que faz isso aqui eu acho que a investigação dele né e temos o e que é para tirar foto é uma máquina fotográfica aqui é e temos o inventário e aqui deve ser palácio mental deve ser onde que ele monta as investigações dele né deve ser isso o livro de casos né o Diário de John o mapa nosso mapa é grande em meus amigos Olha aí que isso grandaço e temos um guarda-roupa é conforme a gente avança no jogo com certeza a gente vai arrumar mais roupinhas para ele né e é isso aqui agora vou conversar aqui no restaurante o que que o John quer com nós o John quer alguma coisa com nós quando a gente olhar isso aqui é um médium e chegou maluco ele é o excuse me sir but I believe Mr. Galichis conducting ourselves at the moment perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait why pardon me why should I sit for a portrait I sir it's art it doesn't need a why it is its own justification all things require justification be they object systems or beliefs how about art is the lens through which we see the truth of the world that's backwards truth is not subjective I'm not complicated it's just it's the truth it either is or it isn't you do not need a lens to see it just an open mind ah ah that seems rather close-minded truth like beauty isso é um assistente do médium né eu vejo uma foto é o cheiro que viu medico idade velho é encontrando um médium uma mesa para passar a noite vamos conversar com ele pediu para gente pegar o poviche e ele ia na mesa lá né enquanto ele ia para mesmo que isso cara o John já tá sentado lá na o que tem em mente o que tem em mente a promise me it isn't nonsense after being cooped up on that boat I am itching for atividade no as you can see someone left the cane on our table I simply thought you could identify a sauna so it is nonsense it will take me a minute John at most well then you can deliver it to him as well e aí por que devo devolver e aí foi para deixar para os funcionários né Oxelic eu não sei se ele não vai investigar ele vai investigar o outro desafio aí ele né para investigar aí de quem essa bengala comente meus amigos que que vocês estão achando do Sherlock Holmes chapter 1 estão gostando estão gostando do vídeo deixe seu comentário seu comentário é muito importante para nós agora vamos investigar a bengala né é o que né aqui não precisa de apertar o que na hora que você clica no que tem que investigar já vai direto né como se a gente tivesse apertando o que e agora já vazio do canal meus amigos existem três formas de você ajudar o canal caso você goste do nosso trabalho você pode se inscrever se não for inscrito mas também pode deixar seu like e se eu sobe isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal a gente possa me desgraça todos os dias meus amigos é nós e aqui a gente leva e na bengala na hora que fica amarelo só clicar o botão esquerdo do mouse que ele já faz a investigação né vamos para o outro lugar aqui ele já fez a investigação dele né ok terminou agora a gente tem que pegar a bengala eu vou dar uma bengalada na cabeça desse de um aí cara e a gente marca evidência aqui né ok e tem esse aqui que é o da bengala perdida né vai dar uma bengalada na cabeça desse de um aí cara e a gente marca a evidência para deixar ela principal né tipo isso e vamos lá e ali tá falando para a gente perguntar para os outros óculos hóspedes né se eles viam alguém sentado ali ele falou assim que havia três pessoas ali sentado naquela mesa né que oficial da marinha né então eles estão achando tá achando aqui que pode ser do oficial da marinha ele falou para a gente encontrar o ex-oficial da marinha que pode ser dele né a bengala aqui que a gente pode abrir né para investigar ó a gente vê aqui ó a pessoa era uma atriz né o cara sentado aqui que esse pé o sueco né o cozinheiro ok e vamos conversar mais com alguns aqui conversar com esse aqui ai ninguém pode me ajudar cara vou dar uma bengalada na cabeça desses caras aqui velho quem que é essa bengala doido e é isso familiar com você eu não posso ajudá-lo eu não sei que já apareceu um monte de pista aqui ó o ok e o mãe de diferente ele tá falando que é um acessório de um nobre britânico então ele deve estar por aqui né a gente ver se é um nobre britânico a gente tem que clicar aqui a inglês engenheiro e esse aqui é o que esse cara o escocês caramba velho cara que não funciona vamos tirar quando ele tá com esse que dele ele anda bem devagar e vamos ver essa galera aqui e perdemos o desafio o francês o oficial da marinha estava sentado a nossa mesa com o nobre aí esse cara aqui sabia né esse cara aqui agora tá falando para a gente devolver a bengala para o dono né ok vamos lá eu acho que a gente tinha que resolver mais rápido né ó de um ali onde que ele já tá ali ó meu então a gente perdeu a aposta porque tinha que resolver mais rápido né a gente demorou eu acho que a gente tem que fazer mais rápido né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Essa é minha cana, agora a diamante. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cana! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke, a joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll beat... It's rare to encounter someone who's in the restaurant. But I have to ask, how did you know I was the rightful owner? A cara. Pele vermelha inchada. Rico e na moda. O cara é rico e tá na moda, hein? Eita, nóis! Tem mais um aqui. Por aqui, perdido aqui, os amigos. Ah, tem um ali. Não está usando aliança. Bateu em alguém com muita força. Ao julgar pelo emblema heráldicos em seu anel e bengala, eu estou certo que esse homem é o Lord Criven, um nobre inglês que tem o hábito de visitar resorts em busca de tratamento para o seu mal hepático. Inglês doente no resort. Ok. A gente fez uma foto do cara, né? Ai, meu Deus do céu. O seu cane me disse tudo. E aí, meu Deus doente, vai ser um jovem para você, senhor... E aí, meu Deus doente, ele pediu pra gente procurar o diamante dele, que ele perdeu o diamante dele. E aí, meu Deus doente. O que aconteceu com exceção? O que aconteceu com exceção? O que aconteceu com exceção? E aí, meu Deus doente. O que aconteceu com exceção? tá achando que é um ladrão agora aqui a gente tem que investigar né a gente tem que investigar a sala e ele tá falando que usei a gente pode ver o que que a gente pode investigar aqui aqui a gente aperta o que né E aí E agora ele vai fazer as investigações aqui na mesa dele né é o que e o botão esquerdo meus amigos tem mais um aqui é isso aqui isso aqui isso aqui a gente olhou né eu sei que a gente olhou que era esse aqui também ah tem esse aqui também ó e cadê e apareceu um negócio aqui e vai aparecer e sumiu e a gente já viu e vamos sair e é isso mas pide ectoplasma too bad there's not enough for a proper chemical analysis e eu vou dar mais uma volta aqui apertar o Z né Ah tem outro aqui ó e é isso aqui é isso aqui é isso aqui ó mas tem mais alguma coisa aqui e nesse lugar aqui tem mais alguma coisa aqui meus amigos e aqui tá aqui nesse lugar aqui aí ó e aí e aí ó era aquela borboleta ali ó ó meu Deus do céu e a gente pode olhar ela né Ok e esse brooch is old and cheap but the moth design has its charms ok terminamos aqui né as pistas e que a gente saiu aquele saiu a gente acha que a gente pode ver o o o palácio mental agora abriu aqui aqui ó o palácio mental né aqui ó já vai montando pistas né aqui ok e vamos lá e vai tá aqui a gente pode conversar com as pessoas né ah eu tô trabalhando aqui ó tá divertindo como assim eu souber e que as usual but then it all went wrong the lady scream then pointed at Lord Craven and there was a shadow such a mystical force e terrify the lady e ele deve ter taken a diamond e o que ele poderia ter que ter? do você sentir a presença de qualquer entidade de supernatural at the moment? é você brincar, senhor? meu nose é broken, esse maniac wants to kill me e você está perguntando sobre os espíritos? eu acho que isso pode esperar eu vou investigar e o culprito vai ser identificado estamos investigando pra ver o que aconteceu com a aí a gente aperta o C né a gente vai ver é aqui ó ela vai abrindo as investigações meus amigos né ok meus amigos mais informações sobre Sherlock Holmes chapter 1 estão na descrição desse vídeo caso você se interesse tá tudinho pra você e agora o chapazinho do canal meus amigos existem três formas de você ajudar o canal caso você goste do nosso trabalho você pode se inscrever se não for inscrito mas também pode deixar seu like, seu salve isso vai ajudar a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal a gente posta vídeos gameplays todos os dias então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais esse conferinho do game um grande abraço a todos e até a próxima, valeu, é nóis, tamo junto e aí um 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 um